E aí, pessoal, beleza? Galera, no vídeo eu vou entrar pra vocês mais uma gameplay em Dragon Ball Legends. Dessa vez, galera, finalmente vou mostrar pra vocês uma gameplay do novo Ultra de Summons, que é o Goku Blue Kaioken, né? Sim, galera, finalmente consegui o personagem. Pra quem acompanhou a minha última live que eu fiz jogando a Rage contra o Jiren, eu fiz aí uma Summon que, no fim, ele acabou vindo e eu fiquei muito feliz. Eu creio que muitos de vocês tenham percebido que a intro foi um pouquinho diferente, né? Eu coloquei aí a música que eu utilizo normalmente no final dos vídeos e eu acabei colocando isso porque foi até uma ideia de um inscrito, que foi, no caso, o Yuri Gamer, que, no caso, esse Goku Blue Kaioken fazendo um socão. Lembro de uma nostalgia aqui do canal que eu utilizava no finalzinho do vídeo que eu utilizava o Goku Blue Kaioken do Dragon Ball FighterZ fazendo seu level 5. Eu utilizava aqui a música do Planeta Namek. Então, eu achei bem legal começar esse vídeo com essa referência aí do canal que eu achei muito legal. E ele é um personagem muito poderoso. Ele tem o mesmo nível do Godita Ultra. Eu acho ele muito roubado em vários aspectos, especialmente porque sempre que eu carregar a barra única desse Goku, ele vai recuperar seu Vanish até 5 vezes em batalha. Então, no geral, realmente ele é bem poderoso. Eu achei que ele realmente é um cara que dá a fazer um combo muito legal, dá a fazer um combo destruidor, pelo que eu fiz um teste inicial que eu joguei com a galera em live. Mas eu quero testar um pouco mais aqui com vocês pra ver como que ele vai funcionar. Pra testar esse novo Goku, eu vou testar aqui na minha Godiki, que é uma das equipes minhas principais aí do jogo, que eu tô gostando bastante, especialmente pelos Free2Play, Goku Blue e Vegetable Blue. Então, vai ser bem divertido utilizar praticamente só os Blues nessa gameplay. Então, eu tô bem empolgado pra testar, espero que dê tudo certo. E tô bem animado pra ver um pouco mais desse Goku. Só agora eu percebi que eu preciso mudar os equipamentos aqui do Goku Blue, o Free2Play, esqueci de mudar. Mas, enfim, vamos lá começar e testar um pouco esse novo Ultra de Summons. Ok, galera, a primeira parte vai ser feita aqui uma clássica equipe, né? Vegito, Bardock, Godita. Bem interessante. Vamos ver como vai rolar com essa equipe aqui bem meta com o novo Goku Blue Ultra Kaioken. Vamos ver. Bora começar, galera. Essa primeira intro é muito maneira. Intro de Ultras vai ser bem legal, né? Ih, muito tarde. Ah, não. Foi, não. Boa, boa. Jogou bem. Ahn, vou trocar pro... É, tá bom. Boa, nossa, não sei por que ele droppou o combo. Vai trocar pro Vegito, obviamente, né? Ok. Já que foi uma situação bem ruim que eu fiz agora, hein? Eu fiz tudo errado. Ok, nice. Troca já pro Goku Blue. Beleza, Bardock. Nossa, é muito roubado isso, olha. Boa, beleza. Já peguei aqui um pouco de Ki, mais uma cartinha. Beleza. Taps, ok? Tava esperando o TAP, não. Tá, TAP de novo. Beleza, Godita Blue. Ok, nada, perfeito. O que ele vai fazer? Beleza, bom que o Covratin ainda tá aqui por enquanto. Aí acabou o Covratin. Acabou certinho. Nice, ele foi muito paciente agora. Caramba, muito paciente. Perfeito. Covratin. Pena que eu tô sem uma carta azul, né? Seria tão bom agora. Mas beleza, perfeito. Beleza. Beleza. Maravilha. Ou é uma coisa? Hum, será que dá pra matar? Eu acho que não vai dar dano o suficiente, mas de qualquer forma é bom que esse ultimate do Vegeta, ele bloqueia o oponente de trocar de personagem, então é muito bom. Mas não deu, foi quase. Não trocou, mesmo assim, hein? Boa, ótimo Rise Rush. Pior é que, hum, eu pensei na carta azul, mas eu acho que seria muito óbvio, mas pode ser que seja a mesma carta azul. Não, é verdade, não. Ok. Ultimate. Ai, aí fui no automático aqui, né? Aqui no desespero, né? E caí. Opa. Legal, legal. Fazer que eu não vejo esse Clash. Espero que eu consiga ganhar, hein? 980. Perfeito. Vamos ver o dano que vai causar. Vai, Goku. Uh, nice. Ok, destruir uma carta. O Goku destruir uma carta. Espero que tenha sido o ultimate, hein? Maravilha. Perfeito. E agora? Hum. Fazer também. Beleza. Vanish, perfeito. E aí, o que vai fazer? Bardock, beleza. Ok, agora sobrou Batalha dos Ultras. Beleza. Bora finalizar com o ultimate. Espero que ele deixe. Pra gente ver um pouquinho aqui dessa gameplay. Não é LF nem nada, né? Vamos ver aqui o ultimate. Nice. É bem legalzinho, assim, uma animação e tal. Mas ainda senti falta, né? Dessa questão da Genkidama. Mas foi legal. Primeira partida, jogamos muito bem contra essa equipe meta. Mas bora pra próxima. Ok, galera. Essa primeira partida, vamos inventar agora uma God Ki. Mais ou menos. Mas tem um Jiren LF ali no meio. Junto do Godita Ultra como líder. Então, é uma ideia interessante. Vamos ver como vai rolar essa partida. Vamos lá, então, galera. Blue Evolution. Super Godita Ultra. E Jiren LF Full Power. Vamos lá. Ok. Vamos lá com calma. Muito paciente. Caramba. Pena que esse Goku não tem Blast Armor, assim, no Strike. Será tão bom. Ok. Não quero colocar os Blue Boys. Por mais que ele tá usando Blast e tal. Agora eu paro de usar Blast. Teps. Trocou de personagem. Trocou. Boa. Vamos lá. Vai trocar pro Godita Ultra, obviamente. Beleza. Pena que acabou aqui o meu Ki. Beleza. Maravilha. Boa. Vamos lá. Espero que eu consiga acertar aqui. Ah, muito cedo. Muito cedo. Eu achei que ele ia ser muito rápido, aí demorei. Tá. Não posso colocar ainda pros Blue Boys. Mas... Nossa, pior que eu achei que seria Blast agora. Não reage muito bem. Pior que coloquei agora os Blue Boys pra morte, né? Quase essa desvantagem. Só queria que ele parasse o combo, mas... Agora... Deu muito ruim. Ele foi de Rise Rush. Aí nem vale a pena trocar. Eu vou ajustar pra Blast. Vamos lá. Foi carta azul. Tá bom. É, foi um baita vacilo que eu fiz agora, mas tudo bem. Tudo bem. Pelo menos, o que importa é o Goku Ultra. Tá vivo ainda, então. É o que importa no fim das contas, né? Dessa vez. Parece a gameplay. Mas ok. Ah. Achei que ele ia fazer um sidestep. Ô, caramba. Nossa, só o dano. Caramba, agora essa partida eu tudei muito mal. Ele vai trocar pro Jiren LF, obviamente. Não trocou ainda. Ok. Vai usar ultimate. Tá bom. É, não tem como ele sobreviver disso, provavelmente. Pelo menos sobrou só o Goku Ultra, né? Vamos ver se eu consigo jogar bem só com ele sozinho. Agora vai ser meio tenso, né? Mas vamos ver. Beleza. Tranquilo. O que ele vai fazer? Vou usar aqui, ó. A brilha principal do Goku. Porque aí eu já nullifico o cover change. Então se ele trocar pra alguém... Maravilha. Não trocou? Então vamos lá. Vamos de ultimate. Pesta que ele fica o Jiren. Será que ele ficou o Jiren? Beleza. Bom que ele não tem endurance, porque eu não usei o Rise and Rush ainda. E mesmo que eu usasse, não ele ficou o endurance. Então, de boa. Maravilha. Era isso que eu precisava. Nossa, que OP foi isso, hein? Bom, não sei o que ele fez, mas eu vou de Rise and Rush logo de cara. Nem dá tempo dele fazer vanish. E eu vou usar a carta verde, porque, bom, acabei de utilizar, quase faz sentido. Boa. Boa. Será que? Nossa. Praticamente foi de virada. Goku Blue caiu quem sozinho nessa segunda partida virou o jogo. Dá pra ver como roubado ele é, né? Mas beleza. Bora pra a nossa terceira partida do vídeo, como sempre. Então vamos lá. Certo, galera. Pra nossa última partida, eu vou enfrentar aqui uma outra Godic novamente. Bem interessante também. A equipe dele é bem forte. Também mais um oponente com o Goku Ultra. Vamos ver como vai ser a última partida. Então, vamos lá. Bora então, galera. É legal que eu tô vendo aqui agora a intro do Goku, só que com o outro trad, porque é do oponente. Eu não coloquei o meu Goku como primeiro personagem. Mas já começamos muito bem. Ai. Esqueci. Esqueci de quando eu troco pro outro personagem, tem essa questão dele bloquear minhas cartas Strike, né? Esqueci total disso. Vai dar tempo? Não deu tempo, caramba. Ok, ok. Tudo bem. Beleza. Boa. O que ele vai fazer é trocar pros Blue Boys, será? Troca pros Blue Boys. Ok. De novo. Maravilha. Saiu no Vaynerch perfeito. Agora ela veio como monza, esse free to play. Eu vou usar aqui mais uma habilidade principal já pra pegar o Blast, que eu não quero usar Strike ainda. Ok. Maravilha. Beleza. Então vamos tirar aqui esse topo daqui. Perfeito. Já vamos ficar um a menos. Estamos indo super bem. Nossa, e o combo ficou gigantesco, né? Eu quero ver no final, depois do ultimate, quando vai ser o dano do combo. 669. Ok. Matou. Maravilha. Ok. Estou um pouco só preocupado com esse Goku aí. Nossa. Fiz o time totalmente errado. Tá. Parece que ele ficou sem aqui, eu acho. Boa, boa, boa. Vamos trocar aqui pro Vex pra ele ficar existente por enquanto, até ele trocar pro Goku de volta, né? Mas não precisa se preocupar com isso. Mas acho que ele vai utilizar Rise Rush com o Goku Blue Ultra. Trocou de volta pros Blue Boys do tempo. Ok. Beleza. Que carta ele vai usar? Eu vou arriscar a carta azul, tá? Eu acho que não é. Mas eu vou arriscar. Foi Strike. Tá bom, tá bom. Pelo menos se o Converge tá Blue, o LF, eu já consegui utilizar basicamente o principal dele. Claro que seria legal ele ficar vivo ainda, porque ele tem aquela vantagem, né? De ter mais dano contra perna, igual de Ki. Então, né? Foi meio que um sacrifício. Opa. Nossa Senhora. Ok. Tá bom. Ok. Por aqui ele vai carregar o Ki e vai conseguir maximizar a barra. Ah, já maximizou a barra. Tá bom. Eu vou com tudo, eu vou com tudo. Beleza. Será que deu bom? Ufa, deu bom. Beleza, beleza. Vamos lá. Olha lá, Vegeta. O Godita. Boa. Perfeito. Vamos então só finalizar. Mas ele deu forfeit. Olha, essas três Forças foram muito boas. Acho que a segunda parte foi a melhor de todas, porque deu pra ver uma virada do Goku. Mas realmente, esse Goku Blue, ele tá no mesmo nível do Godita Ultra. Realmente ele tá assustador em questão de dano. Realmente fiquei bem assustado com o poder dele. E realmente isso dá um medo, né, de um certo modo, pra ver os futuros Ultras que vierem de outras cores, né. Fico bem curioso pra saber. Mas realmente, tirando a parte das animações, na parte técnica dele, tá muito poderoso. Mas agora, galera, eu quero agradecer de vocês. Comenta o que vocês acharam deste novo Ultra de Summon. E caso vocês não tiverem, sinta aqui no canal, se inscreva. Se quiser conferir mais novidades, notícias e gameplays, futuras do jogo de Dragon Ball. Seja no jogo de console ou jogo de mobile. É isso, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.